Pois é, Tatu Maeda, essa segunda-feira, a princípio, a informação que chegou à Polícia Militar era de um roubo em andamento. Várias viaturas, inclusive o BPFron, chegou aqui nos fundos da John Deere, na saída já da rodovia PR-323, mas no desenrolar das contas, descobriram que tratava-se de um desacerto comercial envolvendo sócios de uma mesma empresa. A Polícia Militar veio aqui, a saudade Aline está aqui do meu lado. Aline, você conseguiu resolver, estancar todos os problemas que estavam acontecendo e desenrolou essa situação. O que foi levantado pela Polícia Militar nesse caso? Não, foi levantado que realmente ambos ali têm a sua parcela de direito dentro da empresa, eles estão tendo conflito interno ali e é uma coisa que realmente só vai ser resolvida perante o juízo. Vai ser o juiz quem vai definir quem tem parcela de direito, quem não tem, é literalmente um desacerto comercial que é via judicial que se resolve. É importante a gente citar a importância do comparecimento da Polícia Militar aqui, porque nós acompanhamos de longe aqui tudo o que aconteceu, mas notamos que os ânimos estavam alterados das duas partes, tanto de um sócio quanto do outro. A importância do comparecimento da Polícia Militar nesse caso foi apenas, não só orientar, mas também colocar a casa em ordem, vamos dizer assim. É, basicamente, a gente vem para tentar apaziguar a situação, porque ambos estavam visivelmente alterados ali. Nós somos leigos também na situação ali do acordo deles e tal, não conhecemos a história, simplesmente acalmamos os ânimos, explicamos os parecer jurídicos que precisam ser tomados, né, e tentamos apaziguar, resolver a situação ali temporariamente, sabendo que hoje realmente não há um acordo a ser feito, né, porque precisa de advogado de um lado, advogado do outro, ambos montam um processo e dão prosseguimento. A gente vem mesmo para apaziguar a situação. Obrigado, Aline Rodrigues, pelas informações, soldado da Polícia Militar. As imagens são de Ricardo Daniel, eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.